A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficou meio avermelhado o Morumbi, uma fumaça vermelha que a torcida do São Paulo soltou. Aí o presidente do Corinthians acreditando na capacidade do seu time que ele possa sair também como bicampeão hoje do Morumbi. São Paulo e Corinthians estão em campo. Ele vai conversar com o Mário Travalini. Aí o presidente do Corinthians conversa com o técnico hoje do São Paulo, que foi o técnico campeão pelo Corinthians no último ano. Hoje ele está do outro lado decidindo o título pelo São Paulo, por ali chega o Casa Grande. E aí você acompanha ainda a festa da torcida do São Paulo, que acabou de receber o seu time. No gramado do Morumbi estão Ceará e Andreoli trazendo a você em todo o Brasil ao vivo. Tudo aquilo que cerca o início da grande decisão. Muito bem, Galvão. Eu estou aqui ao lado do Adilson, o Otero Oves, que é diretor de futebol do Corinthians. O Corinthians que entrou com uma faixa hoje, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Isso quer dizer, Adilson, que a democracia continua firme? A democracia continua firme no Corinthians e esperemos que ela cresça e continue firme no nosso Brasil. É isso aí. Vamos ver o Zenon, uma das grandes estrelas do time do Corinthians. Zenon, como é que está o espírito da rapaziada para essa decisão e tentar depois de 31 anos um bicampeonato? Tranquilo, o pessoal bastante motivado, esperando que a equipe possa apresentar um bom futebol. Quais foram as determinações do Jorge? Um time agressivo, parte para cima do São Paulo logo no começo da partida? As mesmas que de domingo. Muito bem, eu estou ao lado do tranquilo centroavante Marcão, que vai substituir o Careca nesse jogo. Marcão, para você não é nenhuma novidade entrar num jogo desse, né? Você tem muita experiência e sabe o que fazer aqui dentro. Não tem experiência de decisão, entendeu? Mas essa é a primeira. Eu sou um jogador que não consta o vermelho no meu esporte algum. Como é que está o São Paulo? O que é que o Mário conversou com você? Não tem problema, que todos vocês conhecem. O que é que o Mário conversou com vocês, Marcão? Ele me disse para eu entrar e dar o melhor de mim e tentar fazer alguma coisa para a gente conhecer o jogo. Vou aproveitar e conversar com o Biro Biro, que é um dos jogadores mais importantes desse esquema do Jorge Biro. Biro, alguma marcação especial? Grande decisão. Boa noite, amigos da Rede Globo. A gente pode esperar um jogo nervoso, um jogo tenso, porque o São Paulo tem que partir para a vitória. Mas pode-se esperar também um bom jogo, porque o Corinthians... O Flamengo e o Bangu já estão jogando no Maracanã. Se o Bangu vencer, o Campeonato Carioca vai a um terceiro jogo, a um jogo extra entre Fluminense e o Bangu. Se der Flamengo, der empate, o Fluminense, mesmo sem jogar, deixa o Maracanã como campeão. E à medida que os gols forem saindo do Rio, que as coisas forem acontecendo, você irá acompanhando, irá sendo informado de tudo. Nas duas principais decisões do futebol brasileiro desse ano de 1983. Doncílio Vanderlei Mosquila conseguiu. Só os jogadores em campo. Portanto, ele pode autorizar o início do clássico e o início da decisão. A saída vai pertencer ao time do São Paulo, que precisa e precisa muito da vitória. Aí o Dulcílio ainda passeando no campo. Vem se encaminhando para a lateral. Vai conversar com o representante. Checar com os auxiliares. Ele está pedindo que todo mundo fique um pouco mais atrás. Muita gente próxima ali à lateral do campo. Aí o Dulcílio. O jogo ainda não começou aqui. Mas o Flamengo, na decisão do Rio, já faz 1 a 0 e já dá um grande passo para o título do Fluminense. Partido do Tecão. Tita, apertando o Flamengo. Foi pelo chão, a bola passou, bateu na trabe. Foi lá, conferiu o Adilho. Gol do Flamengo! Aí você acompanhou, portanto, o Fernando Sassu, narrando o primeiro gol do Flamengo. E agora o Bangu tem que virar para que o Fluminense não saia hoje como campeão carioca de 1983. Aí a repetição, mais uma vez. Você acompanhou na narração de Fernando Sassu o gol de Adilho, 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã. Lá o gol. E aqui em São Paulo, nós vamos ter agora o início do jogo. Começa o jogo do Monomiro, a saída do São Paulo. Aí a primeira tentativa do Corinthians, toca na bola Sócrates. Vai buscar Zenon, a bola sai em lateral e apenas movimentação para o São Paulo. Tentativa de Marcão. Dá duro nele, Juninho. E comete a primeira falta do jogo. 30 segundos apenas no primeiro tempo e a primeira oportunidade para o São Paulo. Você acompanha a movimentação na entrada da área do Corinthians e o Dulcílio determinando o posicionamento correto da barreira. Gira Birobiro. O bate rebate na área, parte Marcão, tenta o domínio. Tem um trabalho na perna direita, o chute cruzado. O Leão vai conferir. Quando ele fez o toque na bola, ela já havia saído, você vai acompanhar no replay. O Juninho apertou, o Marcão girou. E quando o Leão foi na bola, ela já havia saído. E aí vem o Corinthians. Trabalha pelo meio o Paulinho. Aí Vladimir dando apoio pela esquerda. Toca outra vez para o Paulinho. Bola rolada para o Eduardo. Antes de Zé Sérgio, um toque para o Birobiro. Enfiada na direita para o filete. Corta o Leãozinho. Aí Zé Sérgio. Partiu para cima de Birobiro. O corte do Biro e o grito da galera corintiana. Darinho Pereira. Lançamento à frente para o apoio de Nelsinho. Toque errado, domina Birobiro. Consegue a fita em cima do Zé Sérgio e recebe a falta. Fica sentindo o rosto do Birobiro. É apenas cobrança para o Corinthians do seu campo de defesa. Abra o seu coração. É tempo de festa. Vai sair do Vladimir. Tem espaço. Ninguém encosta na marcação. Ele busca jogo com o Eduardo. Aí Sócrates. Que bonito! Toque para Vladimir. Darinho Pereira sai na cobertura. O cruzamento para a área. E aí fica fácil para Valdir. Este é Nelsinho. Encosta e recebe Humberto. Outra vez Nelsinho. Zé Mário orienta. Alfinete dá duro e faz a falta em Zé Sérgio. Humberto. Nelsinho. Outra vez Humberto. O último toque foi do Zenon. Humberto reclamou. E o lance é do São Paulo. Cobrança rápida à frente. Passou em branco o Zé Mário. E partindo pelo meio o Corinthians. Bola de Zenon. Este é Paulinho. Acabou escapulindo. O Renato vai tentar a jogada. E o Paulinho dá duro nele cometendo a falta. Aí o detalhe por trás do gol para você. O Leão ali orientando a defesa. Apesar da falta ser de muito longe. Está preocupado, Leão. Paulinho é o homem base da barreira. Vai partir o Marcão. É direito. Batinho em cima da barreira. Aí o trabalho tranquilo de Oscar. O Corinthians está todo no seu campo. Dario Pereira. Leãozinho pede pela esquerda. A bola é lançada. Meteu a mão nela, Birubiro. Chocou a bola longe. E o Dulcinho fica parado. Parado e olhando o relógio. Já começa a descontar logo no começo do jogo. 4 e 35. Primeiro tempo. Zé Sérgio recebe. Aí o Márcio. Tenta a finta. Fica difícil. A bola encosta. O Alfinico está jogando com ele. Jenon lançando a frente, mas lançando errado. Humberto. Vai se armando no meio o time do São Paulo. Tentativa de Márcio Araújo. Faz boa jogada. O bom toque. Para Renato. Aperta Birubiro. Oscar. Aí o São Paulo tem liberdade para o toque. Lançamento à frente. Visando Marcão. Sabe mais que ele, Mauro. Zé Não na categoria. Primeira participação de Casagrande. A enfiada de bola é errada. Dario Pereira corta fácil. E aí erra também. Tenta por elevação e joga fora. Lateral para o Corinthians no ataque. Meduardo. Zé Não orienta. O toque para Paulinho. Vai recebendo Paulinho. Vai em cima dele Márcio Araújo. Zé Não. Juninho é a opção um pouquinho mais à esquerda. Sócrates encosta pelo meio. Lançamento é para Casagrande. Ele forçou. Existiu absolutamente nada na entrada do Paulo. Se jogou o Casagrande. É só tiro de meta para Valdir Pérez. Abra o seu coração. É tempo de festa. Você acompanhou o corte de Vladimir. E o lance mais uma vez é do São Paulo. Paulo buscou Renato. Marcão partiu atrás dela. Chega Juninho no recuo para Leão. Aí Emerson Leão. E aí o Jorge Vieira. Uma fia a seu lado. Vai jogando Mauro. E outra vez o recuo para Leão. Quem encosta por ali para receber é Paulinho. Bate à frente Leão. Parada de Casagrande. Dario Pereira. Melhor Dario. Zé Mário bateu para frente para Marcão. Chega bem Mauro no corte. Chega, chega. Jogando bonito. A galera gosta. Asa. Eduardo encosta. Recebe. Vem curtindo. Mas de ponteiro direito. O toque é a tentativa de Birubiro. A sobra do próprio Eduardo. Daí para Zenon. Vladimir partiu lá pela esquerda. Enfiou para Sócrates. Saiu Valdir. Já subia a bandeira vermelha de Hilton José da Costa. Aí você acompanha. O bandeirinha sinalizando e tem a repetição do lance. A enfiada de Zenon. E o Sócrates penetrando em posição irregular. Lateral Nelsinho. Vendario logo atrás. Prefere o lançamento a Marcão. Alta de Mauro. Impresso São Paulo. Marcio Araújo. Pede o apoio de Paulo que vai à luta lá pela direita. Renato. Vladimir nele. Este é Humberto. Vario. Todo no ataque de novo São Paulo. Briga pela bola Nelsinho. Sobra limpa para Mauro. Apertou com muita vontade Nelsinho. Tomou o jogo em cima do Mauro e conseguiu o escanteio. Valeu a vontade do lateral esquerdo Nelsinho do São Paulo. E vão para a área. Dario Pereira e Oscar. E voltam para marcar Sócrates e Casagrande. Nove minutos. Primeiro tempo. Humberto na cobrança. Em perigo contra Leão. Ele capricha. Subiu Dario Pereira para fazer o toque. Mas jogou muito longe do gol de Leão. E a Maria de Aquino vamos chegando a dez minutos. Eu sinto o Corinthians um pouco diferente dos jogos anteriores. É, o São Paulo entrou mais disposto. Porque tem que buscar a vitória. E o Corinthians é um time tranquilo. Postado no seu campo de defesa para buscar apenas os contra-ataques. Um jogo um pouco nervoso e equilibrado até agora. Aí vai saindo o Corinthians. Encosta pela direita para receber o Zenon. A bola é bem enfiada para Mirubiro. Dario sai em cima dele e sai. Duro comete a falta. Aí o Paulinho. Juninho. Ficou difícil. Tirou para Vladimir. Casagrande aparece e recebe. Tem Eduardo atrás. Se atrapalha. Briga por ela. Perde. Juninho no pate-remate. Mauro antes de Marcão. A briga é de Renato e a falta é de Vladimir. Aí o Humberto ajeitando. E o Leão orientando a defesa lá atrás. Renato não foi. Juninho tirou. Bárcio Araújo. Girou. O Leão foi nela. Não valia mais nada. Quando bateu o Marcio Araújo. O Marcão via voltando da posição de impedimento. O Sérgio Bertagnoli marcou. Você vai acompanhar aí. Repare. O Marcio bate. Olha o Marcão ali está. Inteiramente impedido. Aí o Corinthians evidentemente não tem pressa. Paulinho. Zerou um armô. Lançou para Casagrande. Parte atrás dele. Darío. Canta finta. Casagrande. Leva vantagem no primeiro lance. Cruzamento para Sócrates. Faldir. Saiu e é dele. Rapidamente pela esquerda. O Nelsinho. Aí o Zé Mário. Bárcio Araújo. Começa muito bem no jogo. Recebe a falta na entrada de Birubiru. Recebeu e sentiu. 11 minutos. 40. Primeiro tempo. 0 a 0. Abra o seu coração. É tempo de festa. E o Dolcínio pediu mais calma para o Birubiru. Aí o Zé Mário na tentativa de lançamento cortou Paulinho. Bola fica com o alfinete. De um lateral a outro. De alfinete a Vladimir. Evita a saída bem. Busca jogo pelo meio com Paulinho. Deixa curto para Eduardo. Aperta a marcação. Time do São Paulo. Fica difícil a saída de bola do Corinthians. Fica difícil. Eles deixam com o Zenon. E lá vai bola para o Leão. Vão subir Paulo e Vladimir. Melhor Vladimir. Sobra de Oscar. Aí vem o São Paulo se armando de novo. Márcio pelo meio. Renato saiu bem do Mauro. Tocou para o Zé Sérgio. Marcão está pedindo na área. Ele tenta a vinta. Vem por baixo. Casa Grande. Aí o Zé Sérgio fica reclamando. E aparece o primeiro cartão amarelo do jogo. E é para o Mauro na entrada sobre o Renato. O Renato continua caído. Aí você vai vendo o Dolcítio. Um pouco mais à direita. Continua caído o número 10 do São Paulo. Entrou duro realmente o Mauro. E o Dolcítio também chama a atenção do Casa Grande. Que na próxima entrada que ele der, como deu agora há pouco, ele vai para fora. Aí o Dolcítio. Decisão é sempre um jogo nervoso, Zé Maria. Ele quer tomar logo no início para ele. Aí a repetição da entrada do Mauro em cima do Renato. É, eu acho que o Dolcítio poderia ter tomado para ele até um pouco antes. Porque o alfinete já fez uma falta violenta no Renato. E o Mauro veio e carimbou. Casa Grande e Birubiro também estão chegando demais. Volta todo para Soário, time do Corinthians. Olha o lançamento para Marcão. Sai o Leão, sai o Bonito. Março Araújo não domina. Sócrates vai nele. A bola é muito recuada. Vem chegando Oscar. Olha lá para frente. Devolveu o Zenon. Eduardo não teve domínio. Humberto. Aperta no lance Zenon. Sobre é limpa para Vladimir. E aí é só lateral, Corinthians. O próprio Vladimir na cobrança. Sócrates tenta girar. Gira bonito. Evita a saída. Limpou bem o lance. Tentou tocar com o Birubiro. Deu de graça para Dario. Descerdo pelo meio. Aí o Março Araújo. Paulo. Sobra de Zé Mário. O giro é para Renato que vem buscar jogo pela esquerda. Outra vez Zé Mário. Casa Grande fica à sua frente. Esse é Nelsinho. Marcão está sempre pedindo na entrada da área. Aí o Renato não teve domínio. Cortou o alfinete. Demora muito o Nelsinho. Zé Sérgio tem pouco espaço. Outro lateral para o São Paulo. Gira Paulinho de qualquer maneira. Subiu o Leão, mas não evitou a saída. Segundo o Bandeira Amarela, Sérgio Bertagnoli. Quando o Leão pegou, puxou. Já estava fora. E não gostou o goleiro do Corinthians. Fica reclamando. Você vai acompanhando ali. Darinho e Oscar. Mauro na marcação de Oscar. Paulinho na marcação de Darinho. Vem bola na área. Outra vez o toque de cabeça. Outra vez para fora. Aí o Corinthians vai valorizando a cobrança do tiro de meta. 16 minutos primeiro tempo. Abra o seu coração. É tempo de festa. Bola não chegou. A Sócrates cortou Darinho. Eduardo ajeitando a Vladimir. Outra vez Eduardo. A devolução muito apertada. Paulo. Gira, gira errado. Eduardo Casagrande. Toque bonito para Vladimir. Só que o Dulcínio paralisou o jogo. Marcando a falta em cima de Casagrande. E o Jorge Vieira fica reclamando do Dulcínio. Olha aí. Zenon. Alfinete. Julinho tentou de cabeça. Nelson devolve. Olha o contra-ataque com o Zé Sérgio. Saiu na boa em cima de Mauro. Marcão pede no meio. Fechando também Renato. Outra fita do Zé Sérgio. Bola por baixo. Muito curta. Paulinho chegou para cortar. E Zenon bateu para frente. Darinho peneiro. São Paulo vai à luta. Perto em cima do Corinthians. E outra falta é marcada por Dulcínio. Uma falta do Casagrande. Que você vai ver muitas vezes. Correndo naquela região do campo. Isto é. Na intermediária do Corinthians. Sabendo que sofreria o Sócrates. Uma marcação rígida. Do Humberto. Jorge Vieira pegou o Sócrates. Colocou lá na frente. E mandou que o Casagrande. Recuasse. Porque ele é o jogador mais jovem. Tem mais pique e tudo mais. Ele joga no meio do campo. E o Sócrates enfia. 17h40. Primeiro tempo. Outra falta em favor do São Paulo. Outra vez vai ajeitando o Marcão. Mas está muito longe. Barrena de quatro. No meio do gol ficando o Leão. Toma muita distância o Marcão. Pé direito. Bateu forte. Bateu por baixo. Foi nela, Leão. Olha a reflexão aí. Calvão. Estou aqui ao lado do Mário Trabalhini, Mário. O São Paulo bastante em cima do Corinthians nesse momento, né? É. Jogando uma boa partida até aqui, eu acho. E não deixando o Corinthians armar o que é o de melhor no meio campo, né? Eu acho que está bom o jogo. O São Paulo tem que se cuidar sempre no contra-ataque. E ter um pouquinho mais de agressividade na frente, Jorge. Aí falou Mário Trabalhini. Lançamento para o filete. Ele demorou para chegar. A bola passou. Milton José da Costa. Marcando apenas o tiro de meta para Valdir Pérez. Dario Pereira deixa passar a Nelzinho. E o meio na fogueira para Dario. Aí Oscar, capitão do time. Olhou, pensou, caprichou e lançou. Renato e Marcão. Julinho escorou. Outra vez fez o corte. O Zé não domina. Este é Paulinho. E não vira o parte pelo meio. E tanto na direita com o Casagrânio. O passo é muito mal feito. Realmente, como disse o Mário Trabalhini, está feia a coisa para o Corinthians armar ali pelo meio. Olha o Nelzinho aí. Márcio Araújo. Deixou com o Zé Mário. Um bom toque para Márcio Araújo. Marcão parte ali pelo meio. Ele muito marcado. O tempo é o Zé Sérgio. Eduardo. Vai tentar armar o contra-ataque do Corinthians no lançamento a Sócrates. Forçou. Em cima do Paulo. Mas veio o corte. Aí, o Vladimir. Marcação dura em cima do Sócrates. Jogadores do São Paulo reclamam, mas realmente houve a falta. E é o próprio Sócrates quem vai para a cobrança. No primeiro jogo de domingo, ele pegou uma assim de muito longe. O Valdir teve que se esforçar muito para ir buscar lá no ângulo esquerdo. Olha o Sócrates aí. Arriscou de longe de novo. Olha o Valdir meio atrapalhado. A bola bateu no chão. Bateu muito antes do goleiro e assustou o Valdir Pérez. Jorge Vieira. Repare. Aí, o Corinthians faz outro corte e o André Olhos está junto ao Jorge Vieira. Marca lá na frente. Vai na frente. Jorge, pediram para marcar lá na frente. O problema está sendo o meio de campo? Não. O problema é que nós não estamos bem. O Zé está faltando o quê para o time, Jorge? Muita coisa. É absolutamente objetivo, Jorge Vieira. Não estamos bem. Olha o São Paulo aí na batalha. Olha a girada para ninguém. É isso aí, Leon. Ele demora muito. Vamos chegando a 22 minutos neste primeiro tempo, 0 a 0. Oscar. Estava falhando. Aí, o Valdir sai jogando com o Paulo. O lançamento é para Marcão. Paulinho escora de cabeça. Benzenou no lance. Gira, leva vantagem. Bola bate em mar. Márcio Araújo fica com o Oscar, que vai ser obrigado a recuar para Valdir Pérez. O recuo de bola do Nelsinho. Também o Valdir forçou na saída. Deixou o Nelsinho na fogueira que o Sócrates estava por ali. Vem buscar Márcio Araújo. Oscar. Outra vez Márcio, vai nele Casa Grande. Último toque do Casa. Lateral para o São Paulo. Pouquinho mais atrás. Aí. Todo mundo marcado. Subiu bem, Juninho devolveu. Do outro lado, devolve Oscar. Outra vez mete a cabeça Juninho. E o Doncílio marca o empurrão do Marcão em cima do Juninho. 23 minutos, 0 a 0 no primeiro tempo. Abra o seu coração. É tempo de festa. Maria, fica difícil para qualquer um dos dois times conseguir um lance de definição na área. É, está muito difícil, principalmente para o Corinthians, que adiantou muito o Sócrates e o Pirupiro, que são dois homens de armação. Deixando apenas o Enão, raciocinando no meio de campo. O Eduardo ajuda. É um grande jogador, mas não cria. Aí o lançamento de Sócrates para o alfinete. A posição era legal, mas o alfinete não chegou. Vai sair do Dario Pereira. Tem Humberto à direita. E Nelsinho à esquerda. E o Sócrates no meio na marcação. Olha o Sócrates aí. O lançamento é para Nelsinho e é bom. E primeira, ótimo toque para Marcão. Arriscou bater. Sobra de Renato. Fica sem espaço. Gira. Os cachorros pela direita. Outra vez o toque para Renato. Mauro no corte. Alfinete de qualquer maneira. Vladimir e Renato. Aí o Casagrande. Bonito com o Vladimir. Bonito corte em Paulo. Zanon. O toque é para Biro Biro. Ele faz o domínio. E recebe a volta. Aí o Casagrande. Dario Pereira chega bem no corte. Branza jogada com o Março Araújo. Recebe de volta. Mais outra boa. Finta leva vantagem. Toca pra Zé Sérgio. Aí Dario. Com muita vontade em cima de Mauro. Escola de qualquer maneira Juninho. Aperta Março Araújo. Bola para Renato. A marcação é de Paulinho. O São Paulo vem chegando. Vladimir faz o corte por baixo. Olha o Paulo. Bola na área. Mauro acaba atirando. Que o Sócrates. Foi beleza no jogo. Toca pra Eduardo. Daí pra Alfinete. A posição é boa. Oscar dava condições por elevação. Tentou. Pra fora. Fizeram tudo bonito pra Alfinete. O Sócrates pro Eduardo. O Eduardo pro Alfinete. E ele perdeu. Aí não tá valendo. O Ducinho parou o jogo pro outro lado. São Paulo continua. O Corinthians marca. Só que não vale nada. Porque acontece o seguinte. Os jogadores do São Paulo partiram na reclamação. Em cima do Wilton José da Costa. Que estava vigorosamente certo. O Oscar do outro lado. Dava totais condições ao Alfinete. O Alfinete é que perdeu o gol. É, mas eles tomaram. Tanto o Zé Mário quanto o Beto. Tomaram a maior dura do Ducinho agora. E esse vai ser um risco. Que o São Paulo vai correr sempre. E ter que aceitar. Estudiar pra frente. E receber o contra-ataque. Aí vai se armando de novo o São Paulo. Vladimir. Faz o toque pra Zenon. Casa Grande parte pela esquerda. Sócrates pela direita. Aí o Casa recebe. Faz a fita em cima do Paulo. Ainda levava vantagem no lance. Mas o Dulcinho preferiu marcar a falta. A cobrança fica então pra Zenon. O jogo melhora no Morumbi. 26 e 40. Primeiro tempo 0 a 0. Aí, Birubiro. Tem Zenon. Aperta o Oscar na marcação do Dulcinho. Marca a falta. E os jogadores do São Paulo reclamam. E dali no capricho vem bola na área do São Paulo. O Mário Mauro subiu pra tentar a cabeçada. A tentativa era com o Birubiro. Renato não teve domínio. Juninho. Aí o Paulinho. Zenon trabalha com o Mauro. Tentativa com o Casa Grande. Rompe no corte, Oscar. Renato força em cima do Paulinho. E o Dulcinho paralisa o jogo de novo. Torcida do São Paulo tenta crescer do Morumbi e empurrar o time à frente. Oscar ajeitando na cobrança. O Paulo bateu invertendo pra nós. E que apanhou da bola. Ficou mal posicionado. E aí apanhou da bola. Sócrates fez o lançamento com a mão. O Mário Trabalini aí. Junto do time. Conversando muito. Tá tranquilo. E agora a falta. No lance anterior, o Sócrates forçou no arremesso. E o Dulcinho deu a reversão. O Alfinete brigando. Eduardo na sobra. Tenta sair do lance e acaba perdendo. Se é Sérgio. Toca no meio. O Renato cantava o domínio. A bola passou. Ele não fica com ela. 28 e 40. Abra o seu coração. É tempo de festa. Ficou difícil pra Biro. Biro ficou difícil pra Zé Sérgio. O Zenon bateu pra frente. Daí o Devolve bonito. Aí se esforça muito o Zenário. Faz o toque pra Zé Sérgio. Tenta a finca. Saiu do primeiro. Não evitou a saída de bola. A galera reclama. Mas a bola saiu. Aí o Dulcinho. Enclostou o Zenon. Ele preferiu o Biro Biro. Aí tá valendo, né? O 5. Renato não achou. Marcão partiu atrás dela. Partiu com muita vontade em cima dele. E o Julinho. Toma lançamento à frente. Visando casa grande. Sócrates está pela lateral. Aí o Oscar da marcação. Girando pra frente. Vladimir. Ajeita pra Eduardo. Tem espaço para trabalhar. Vai aparecendo o Zenon. Lançamento pra Sócrates. Forçou. E a bola chegou pra Valdir Pérez. O Sócrates realmente forçou. Darinho. Entrada dura do Paulinho em cima do Renato. O Paulinho é o chamado 3 por 2. Três entradas. Duas faltas. Você viu de novo o Jorge Vieira. Humberto ajeita de lado pra Darinho Pereira. Tem Zé Zérgio pela volta. Descua a subida. Fez o toque pra Renato. Fez muito aprofundado. Outra vez só tiro de meta para Leão. Abra o seu coração. É tempo de festa. Vai saindo pela esquerda Vladimir. Eduardo. Entra o toque pra casa grande. Outra vez Eduardo. Limpou a jogada com Vladimir. Aí Sócrates. Atrás Paulinho. Pisou na bola. Se atrapalhou. Saiu de Marcão. Mauro. Opção é Zenon. Zé Mario bem nele. Sai bonito o Zenon. Paulinho. Ninguém marca. Ele vai crescendo pelo meio. Tocou pra Mirubiru. Só que tocou errado. Aí só a cobertura pra saída de Maldiru. Parada é do Marcão. Quem chega é o alfinete. Saiu pra cima do Zé Sérgio. Sócrates veio no Quarta Luz. Pelo meio o Paulinho. Aparece por lá Sócrates. Ele olhou atrás de um ninho. Na fogueira com o casa grande. Ajeitando a Vladimir. O Renato apanhou tanto que resolveu devolver. Birubiru bonito. Galera gostou. Quem não gostou foi o Birubiru que recebeu uma entrada feia. Aí já a cobrança de Paulinho pra casa grande. Birubiru. A tabela com o casa. Não valia mais nada. Era marcada outra falta em cima do Birubiru. E agora, Zé Mario, é a hora do São Paulo jogar violento. É, porque o Corinthians mudou a sua forma de jogar. Recuou mais o Sócrates que passou a girar. Começou a perturbar o meio-campo de São Paulo. O São Paulo se perdeu momentaneamente. Para acalmar as coisas, começou a fazer falta. Aí a repetição da falta. E repare como a galera sente o bom momento do time. Sente que o Corinthians cresceu no jogo. E empurra o time. O time do São Paulo também sente isso. Então o Clepe Dario Pereira está pedindo muita calma aos jogadores. Você viu o Valdir Pérez preocupado. Paulinho e Sócrates para a cobrança. Aí é o Sócrates. Partiu no pé direito. Tentou enfiar, jogou na barreira. Saiu o São Paulo no contra-ataque, Renato. Dentro da timba do Paulo. Aí é só o lateral. Através a bola com o Paulo. Dá duro nele, Sócrates. Só que a bola saiu. É apenas lateral para o São Paulo. Cortou o Eduardo. Olha o Paulo aí. Tem bola na área. Vai subir o Marcão. Antes dele, Mauro, para fazer o corte. Tocou para o escanteio, mas tirou o gol da cabeça do Marcão. Ele fechava na cara do Leão. Essa é uma boa opção para o São Paulo. Bola na alta para o Marcão. Só que o Renato tem que encostar um pouco mais. Outro escanteio para o Humberto cobrar pela esquerda. Outra vez Dario e Oscar na área. Mais um Marcão. Vem bola. Mauro sobe e corta bem de novo. Aí só o lateral com o Humberto. Recebe de volta. A posição é boa. Tenta ali ele fundo. Mergulhou pedindo a falta. E o Dulcinho marcou a falta. 34 e 30. Primeiro tempo. Olha e fica feia a coisa para o Leão. Agora o Travalini de pé no banco de São Paulo agora. Marcão, Renato, Oscar, Dario Pereira. Paulo, todo mundo na área. Aí o Nelsinho. Caprichou. Marcão subiu. Tocou o Leão. Foi na área. Tocou na trave. Não valia mais nada. Marcava a falta do Sítio Vanderlei Mosquila. Exatamente ali onde ele está. Marcão empurrou o Casagrande na área. E nós vamos chegando aos 35. Primeiro tempo. 0 a 0. Abra o seu coração. É tempo de festa. Você viu na repetição como o Marcão jogou o Casagrande longe. Aí o Leão. O Marcão vai perturbar. Então o Leão vai bater na frente. O Campeonete é do meio chegar. Esse é Mário. Cabeceou, cabeceou errado. Jogou de bandido. Tocou para trás. Jorge, o Cunetes melhorou? Não, não. Não melhorou. Tem que chegar mais. Tem que ir mais para o ataque. É lógico. Tem que não pode recuar. Aí o São Paulo tenta. Zenon. É tão pouquinho exigente demais o Jorge. Pode não estar bom. Mas que melhorou. É o que melhorou. Melhorou. Aí o Casagrande está na direita. Ajeitou no peito. Arrisca o cruzamento. Bate prensado. Ainda ele. Linha de fundo. Tenta achar um espaço. Se atrapalhou com a bola. Ela saiu. Ele se estranha com o Nelsinho. Mas a verdade é que ele se atrapalhou na bola. E ela saiu. O Casagrande está na primeira da bola. E o Cunetes realmente melhorou o gol. O que o Jorge quer que o time jogue um pouco mais na frente. É certo. Só que o São Paulo não está permitindo. Aí é só lateral. Paulinho recebe. Benzenon no meio. Toca para Eduardo. Birubiro se mexe. Se mexe e recebe. Vai duro nele. Darío Pereira. Achou as pernas do Birubiro. Sentiu. Paulinho outra vez. Vladimir vai penetrando pela esquerda. O lançamento é para ele. Ajeita com Sócrates. Vladimir de novo. Ainda briga pela bola. Sobra do São Paulo. César estava lá na direita. Deixou com Oscar. Aí o Darío. Humberto. Briga por ela. Vem Março Araújo. Também briga. Sobra de Eduardo. Toca a bola na frente para a Casagrande. A posição é boa. Só que ele não tem o domínio. Delcinho faz a jogada muito longa em cima do Alvinete. E aí o jogo está paralisado. Isso porque o Sócrates está caído. Parou. Você sente o jogo um pouquinho mais equilibrado agora? É um pouquinho equilibrado. Mas seria natural. Pela boa equipe do Forintes também. Enquanto isso o Jorge Vieira vem aqui na beira do campo. Jorge o que você pediu? É, eles ouviram. É, o Jorge bastante irritado, Coutinho. Alvinete faz boa jogada. Força com o Birubiro. Corta o Darío. Sobra de Eduardo. No meio com o Zenon. Sócrates penetrou. O lançamento é bom para o Vladimir. Vem chegando o Corinthians. Cruzamento para Sócrates. Falhou! Estava com tudo para meter a cabeça. Só que ele mergulhou e passou em branco. Não achou nada. A bola foi para fora. Mas foi a primeira oportunidade que o Sócrates teve de fugir. Veja no replay. De fugir da marcação do Humberto, que falhou na cabeçada. Essa é a vantagem do craque sobre o jogador que apenas entra em campo para cumprir uma função. Aí o lançamento é para Darío Pereira. Gente bonita no peito. Tem espaço. Encarou a marcação. Olha o São Paulo chegando. Bola para a marcação. Subiu a bandeira. Ele girou para o gol. Não vai valer. Não vai valer o gol do São Paulo. Eu cheguei a dizer quando a bola chegou a marcão. Subiu a bandeira. O Dulcínio é que estava de costas. Chegou a apontar o meio campo. Quando olhou para o Sérgio Bertangoli, anulou o gol do São Paulo. Embora tenha apontado o meio de campo, o Sérgio, inteligentemente, como bom juiz, olhou para o bandeirinha. E o Marcão realmente estava impedido. Você acompanhou na repetição? E você se lembra? Cheguei a dizer quando o Renato lançou para o Marcão, eu disse, subiu a bandeira. Era o Bertangoli marcando o impedimento do centroavante Marcão. E quem não gostou disso foi o Mário Travalhino, não é, mano? Não, eu não vi direito, mas, pô, pelo menos o Marcão limpou bem a jogada. Fez o gol. Não sei o que é que ele apitou, aquele bandeira. O impedimento. Não, impedimento de quê? Ah, pelo amor de Deus. Ele limpou tão bem que o Mário devia se confiar que ele estava impedido. Deu para você sentir claramente no replay como estava realmente adiantado o Marcão. E nós vamos chegando a 40 minutos neste primeiro tempo. Vem buscar jogo o Corinthians pela direita. Aí é o alfinete, cruzamento por baixo. Valdir Pérez, abre o seu coração. É tampo de festa. Aí vem o Corinthians de novo. Passe de casa grande é mal feito, corta-se a Sérgio. Deixa com o Márcio Araújo. Enfia rapidinho para Renato. Marcão corre a seu lado. Faz bonita jogada, toca para o meio. O Eduardo vem bater na bola de qualquer maneira. Zenon conserta. Biro, biro. Aí Sócrates. Deu duro em cima dele, Humberto. Aí o Zenon, ele queria a falta. O Dolcídio diz que é só lateral. E o Dolcídio conversa com o Marcão. Então a cobrança fica para Vladimir. Ele recebe de volta. Olhou Eduardo pelo meio. Olhou Casa Grande. Está aqui para casa. E falta a marcada. Em favor do Corinthians. Abra o seu coração. É tampo de festa. Você viu mais uma vez o Mário Trabalhini. Aí acompanha a subida do time do Corinthians com o Casa Grande recebendo o Zenon. No meio, trabalha o Eduardo. Sai, sai, bonito de Marcão. Toca para casa. Acabou perdendo ele no lance. E cometendo a falta. E aí vem cartão para ele. Ele forçou, pediu e levou. É impresso o São Paulo na cobrança. Bola de Dario Pereira. Zé Sérgio partiu. Lançamento é para ele. A bola vai chegando para Mauro. Alfinete. Gira para Birobiro. Está duro nele, Nelsinho. Último toque foi de Nelsinho. Lateral é do Corinthians. Aí o lateral, o alfinete. E a reversão. Muito mais pela demora do que qualquer irregularidade na cobrança. Pagão! Pagão! Outra vez lateral para o São Paulo no toque final de Casa Grande. Aí mexeu, Nelsinho. Buscou o marcão. Ficou difícil para ele. Alfinete. E outra vez lateral para o São Paulo. 42,50. Primeiro tempo. 0 a 0 no Morumbi. Aí o Nelsinho. Torcida do São Paulo. Tanto empurrar o time à frente ao final do primeiro tempo. Oscar vai ao ataque. O São Paulo sobe. O lance para Marcão. Tirou bem. Tentou. Não achou a perna para chutar. Oscar. Aperta o São Paulo de novo. O toque para Renato. Perna esquerda. Não tem espaço. A bola rolando atrás. Oscar bate. Bate em cima de Sócrates. A sobra atrás ele daria o peneiro. Quem vem na marcação é Sócrates. Julinho escora de cabeça. Humberto antes de Sócrates. Aí o Paulo. Trabalha bem. 43,30. Humberto de novo. Nome de lançamento na área. A bola ajeitada no peito. Zé Mário tenta bater. Bate no marcão. Vem Zé Sérgio. Briga por ela. Nelsinho. Perna esquerda para fora. Aí a repetição do lance. Sai jogando o Leão. Aí ele recebe de volta. 44,15. Um bom primeiro tempo de jogo. Um bom primeiro tempo do São Paulo. Superior ao Corinthians. Que cometeu, no meu ver, um engano. Tirou o Sócrates do meio do campo. Juntamente com o Birubilo. E deixou apenas para Zenon a zona do raciocínio. Perde por aí. Vladimir se atrapalha. A sobra é do São Paulo. Briga por ela, Paulo. Abre bem o espaço em cima do Casagrande. Vem Vladimir em cima dele. Aí apertou o Vladimir e o lateral ficou para o São Paulo. 44,50. Vamos ver se o Dulcínio vai dar algum desconto neste primeiro tempo. Ele ameaçou. Ficou olhando para o relógio. Paulinho escorre de cabeça. Zenon aperta o São Paulo. Birubilo briga pela bola. Zenon é o último a fazer o toque lateral São Paulo de novo. Todo mundo para o ataque. E o Dulcínio paralisa outra vez. Dá um lance favorável ao time do Corinthians. 45,30. Dulcínio quer jogo. Marcão não acompanha e ele vem subindo. Sócrates não achou nada. Vai subir o Marcão. Levou vantagem em cima de Juninho. Renato tanto toque com o Marcão. O Vladimir chega. Alta dura do Marcão em cima do Vladimir. Vem cartão amarelo para ele. Olha a repetição. Dois metros do Marcão em cima do metro e meio do Vladimir. 46,20. Eduardo leva vantagem no lance. Sócrates parte pela direita. Parte com ele, Humberto. Vai nas pernas de Sócrates. Dulcínio apita, paralisa e marca a falta em favor do Corinthians. Você não vê, mas o Valdir Pérez fica dando uma bronca na defesa do São Paulo. Olha o Valdir aí. Agora organizando a formação da barreira. São Paulo passa aperto agora porque o Leão fez cera. Dulcínio está descontando a cera do Leão. Quando deveria ter apenas pulido o Leão. Está pulindo agora o São Paulo. Vai caprichar Sócrates na cobrança. Joga na barreira de novo. Se atrapalham os jogadores do São Paulo. Sócrates faz a falta. O São Paulo leva vantagem. Parte com o Nelsinho. 47,10. Zé Sérgio. Ainda ele no lance. Tentativa de Nelsinho. Bate na bola, Mauro. Lateral São Paulo no ataque. Dulcínio quer jogo. Aí lançou Nelsinho. Ergueu o braço direito do Dulcínio Vanderlei Bosquila. Determinando o final do primeiro tempo. Zero para o Corinthians. Zero para o São Paulo. No Morumbi. Nós vamos agora rever com o Ricardo Menezes. Os melhores momentos deste primeiro tempo em 0 a 0. Vamos para 45 minutos de muita emoção. O São Paulo quer a vitória de qualquer maneira. Ao Corinthians basta um empate. Começa o jogo em seu segundo tempo no Morumbi. Primeira falta. Cometida por Oscar em cima de Casagrande. Daqui a pouco o Andreoli será. Vamos nos informar se tivemos alguma alteração. O Corinthians não faz nenhuma alteração para este segundo tempo, Valvão. São Paulo também não faz. Aí o Corinthians tem a falta. Zenon capricha para a cobrança. Vai deixar para o Sócrates. O doutor está cheio de vontade. Preferiu o toque para Zenon. Ficou difícil para ele. Fecharam três jogadores do São Paulo. Briga muito pela Bola Humberto. Briga tanto que recebe a falta. Aí com muita pressa o Humberto. Vamos chegando ao primeiro minuto neste segundo tempo. Da Maria de Aquino. Humberto que foi um dos jogadores importantes no bom desempenho do São Paulo no primeiro tempo. O outro jogador foi o Márcio Araújo. Entrou como falso ponta direita. Girou pelo meio. E por ali trabalhou bem. Ajudou o São Paulo a ganhar aquele setor. E o São Paulo repete neste segundo tempo o mesmo esquema. E pode até chegar a uma terceira partida domingo. Mas o Corinthians luta para que isso não aconteça. O Oscar faz o corte aí. O Jorge Vieira. Agitado. Bola bateu no Eduardo. Paulo continua insistindo na luta. Vladimir escora. Ergueu demais a perna do Eduardo. O Dulcínio mandou seguir. E depois acabou marcando a falta no Sócrates. E o Banco do São Paulo bastante agitado. Já reclamando que havia falta antes. Rebs reclamavam. O pé alto do Eduardo. Este é Paulinho. Deixa com o Zenon que sabe das coisas. Era um espaço ele vai embora. Tocou para Sócrates. Tentou de calcanhar. Ficou difícil. O Márcio veio na cobertura. Só que o Paulo se atrapalhou todo. E aí é lateral para o Corinthians. Veja o capitão Vladimir. Eduardo. Vladimir de novo. Toque bonito. Para o Zenon. Partiu o Vladimir. Prendeu o Zenon. Tocou no meio com o Birubiru. Ficou difícil o domínio. Girou para o gol. O Valdir se atrapalha. Estava distraído o Valdir. O Birubiru girou. Repare. O Valdir quis segurar. A bola escapuliu. Sorte dele é que ele estava em cima da linha. Bateu na trave e foi para fora. O Dario Pereira vai lá e aplaude o Valdir dando moral para ele. O que tem mais é que dá moral. Passou um susto danado o Valdir. Embala na área do São Paulo. Márcio escorou. Zenon insiste. Alfinete chegou batendo. Sobra do Mauro. Aí ele girou muito longe do gol. Abra o seu coração. É tempo de festa. Dominando o Corinthians com o Paulinho. Bota para trás a Vladimir. Eduardo encosta. Vladimir passa por ele. E depois deixa com o Eduardo. Bárcio Arouz vem na marcação. O toque é para Birubiru. Deu duro nele. Zé Mário. Sobra de Oscar. Brigando pelo meio o Renato. Dario Pereira sabe das coisas. Ajeitou com Humberto. Aí Nelsinho. De novo Humberto. Todo mundo muito marcado no time do São Paulo. Arça Araújo. Faz bem a fita em cima de Paulinho. Saiu dele. Só que tocou errado. Deu de graça para Eduardo. Sócrates partiu. O lançamento é dele. Aí ficando feia a coisa para o São Paulo. Partiu o doutor pela esquerda. Caprichou no lançamento. Inverteu para Zenon. De cabeça Birubiru está impedido. O Dulcínio não marcou porque o Valdir pegou. Mas o Sérgio Bertagnoli determinava o impedimento. Renato vem buscar. Deixa com o Paulo. Colou para Oscar. Daís é Mário. Humberto orienta. E ele obedece. Inverte lá na esquerda para Nelsinho. Deixa com o Dario, não. Preferiu ficar com ela. Marcão. Toque para Renato. Quem chega é Mauro. Aí o Dario. Bonito. Nelsinho. Zenon. Não quer saber, ele conversa. O que nós queremos saber do Andrioli do Ceará? O que o Travalini tem à sua disposição? E o que o Jorge Vieira tem à sua disposição para que o Zavaria possa fazer uma análise das possibilidades de mexida nesse segundo tempo. Depois desse ataque no São Paulo. Essa com Darinho. Aí Nelsinho. Outra vez o Zenon vem sério no lance e põe para fora. Cinco minutos, trinta e cinco segundos. Segundo tempo, zero a zero. Aí você vê. São Paulo zero, Corinthians zero. Já serve o encosta, mas a bola é para Marcão. Mauro escora. Alfinete gira de qualquer maneira. Outra vez lateral para o São Paulo. O jogo fica preso ali naquele canto. E ficando preso é sempre bom para o Corinthians. O tempo vai passando. Aí o Zé. Dentro da linha de fundo. Botou velocidade. Apertou, deu tudo nele ao final de meio. Por baixo, o Céberos cantei. Muito bem, Galvão. Mário Travalini tem à sua disposição. Barbiroto para o golo no 16. Mais Paulo César, Gacem, Gualberto e Sidney. Daqui a pouco a gente fica sabendo do Corinthians. O Humberto vai ajeitar para a cobrança. Aí você vai vendo a entrada da área. Darío Pereira, o Eduardo perto dele. Zé Mário, Oscar, Zé Sérgio. Marcão só tem gente alta. Fecha o São Paulo. Zé Mário gira. A bola vai à direita do gol de Leão. Chegou atrasado com o Leão do Corinthians, mas é só tiro de meta. Zé Maria, o que o Mário Travalini pode fazer com esse banco? Nada. No momento em que perdeu o careca e teve que usar a sua única opção, o Marcão, o Mário Travalini não tem mais nada a fazer. Pode mexer no time na forma de jogar. Acho que tem que encostar o Renato um pouco mais no Marcão e tentar as bolas pelos altos. E continuar ganhando o meio de campo. Só isso. Bem, o técnico Jorge Vieira tem solito 12. Ronaldo, Wagner, Luiz Fernando e Jota Maria. Está melhor a coisa para o Jorge Vieira? Está. O Jorge Vieira tem o Jota Maria, que é um bom jogador. E pode até, numa eventualidade, usar o alfinete na frente, se fosse preciso e tudo mais. Porque o Ronaldo é um bom lateral. Aí o São Paulo se armando. Vai buscando o jogo lá pela esquerda. Sazagrande vem dando combate. E acaba cometendo a falta. Vai subindo todo outra vez ao ataque ao time do São Paulo. Tem que arriscar. Tem que subir. Tem que crescer no jogo. Tem bola na área de Leão. Ele é o 5 na cobrança. Paulo sobe para escorar. Tentativa com o barcão de novo. Tirou de joelho. Ficou difícil. O Juninho meteu o joelho na bola. Aí o Paulo. Vai subir de novo o Juninho. Vladimir errou o cabeceão para trás. Olha lá o Juninho para fazer o corte. O Vladimir atrapalhou. Então vem outra vez bola na área do Leão. Oito minutos e 35. Só que está desmarcando o Renato. Oscar, Dario, todo mundo na área. O lance é forte. Casagrande não acha o toque de cabeça em contra a defesa de Leão. Ele bate à frente. Aí você tem a repetição do lance anterior. Veja lá. Como Dario tentou. E o Leão pegou. E aí o jogo que vai ser reiniciado em lateral para o São Paulo. Leãozinho. Dario. Olhou pelo meio. Márcio Araújo lançou. Rolando pela direita para o apoio de Paulo. Vladimir vem nele. Vai, Renato. Capirumeia parou perto. Deixou passar. Chegou a Dario. Olhou a subida de Leãozinho. Lançou. Casagrande ajeita. Duas vezes no peito. Alfinete engrossa. Depois se recupera. Mas o São Paulo aperta. Bola girada. Leão vai nela. Não acha. Segundo do Cidilina. Tocou na bola e voltou para o escanteio. Casagrande vai discutir com a defesa enquanto você vê a repetição do lance. Está tomando uma dura do Sócrates. E outra do Mauro. Aí vem. Bola na área do Corinthians. Vem por baixo. Tira Zenon. Mas o Casagrande saiu empurrando os seus companheiros. É, mas ele estava tomando uma dura. Primeiro do Mauro. Diz que ele não tem nada o que fazer lá. Conchesso mandando o Casagrande para frente. E depois do Sócrates. São Paulo aperta. Renato ajeita. Aí o Zé. Trabalha com o Renato. Encara a marcação de Paulinho. Zenon. O Renato ficou torcendo para a bola sair. O Zenon tomou a decisão e tirou. Vem Darío. Cheio de vontade. Brigando com o Casagrande. Insiste Darío pela esquerda. Tem a raça que o time precisa. Aí o Casagrande vem e faz a falta. O Darío apela em cima dele. Encarou o Casagrande. E o nome do Corinthians desabou. E o Hugo do Círio está chamando os dois. Apenas de longe o do Círio fica fazendo sinal. E vem cruzamento de novo. Vai subir o arcão. Sobe com ele, Oscar. Ainda perto do São Paulo. Tenta o chute, o Paulo. Mas passou tão longe. E o Leão nem mais olhou a bola. Abra o seu coração. É tempo de festa. Camarinha, temos 11h30. E o São Paulo já partiu para um tudo ou nada. Bom, mas é isso mesmo que o São Paulo tem que fazer. O São Paulo agora é um franco atirador. É um time objetivo. É um time que busca a vitória. É um time inteiro. Embora não tenha o toque necessário para dar aquela confiança. maior da sua torcida. Mas tem pelo menos garra. E isso é importante. E aí também com muita garra o Corinthians vai se segurando. A bola é rolada para Eduardo pela esquerda. Vladimir parte à frente. Eduardo capricha o lançamento. O corte é feito. Se esticou todo lá pelo meio, o Alberto, para cortar. Aí já não recebe. Toca para Eduardo. Toca curta. Foi bem no lance o Paulo. Deu a boca ali em cima do Eduardo. Ficou com o lateral. A renda, Galvão. Vamos nessa. 126 milhões e 715 mil. Vou repetir. 126 milhões e 715 mil. Público pagante. 88 mil e 85 torcedores. Outra grande renda. Essas finais do Campeonato Paulista. Aí vem o São Paulo. Zé Mário. Abrindo pela esquerda com o Zé Sérgio. Tanto afim que o corte é feito. O Zé Sérgio está batalhando. Está tentando. Mas não está conseguindo se criar para cima do alfinete. Olha o Jorge Vieira aí. Está desesperado que o time está atrás. Outro cruzamento. Marcão insiste. A chance para a esquerda. Leão pega. Uma grande defesa de Leão. E agora ele fica reclamando do Bandeira. Que deu a saída de bola. Repare aí. O Mauro caiu. O Zé entrou. O Zé bateu firme de perna. Na esquerda Leão foi nela e pegou. Outro cruzamento na área. Bem novo escanteio. Aperta muito o São Paulo. Marcos Aranjo tocou de cabeça junto com o Oscar. E a bola acabou indo para fora. 13 minutos e 30 no segundo tempo. 0 a 0. Abra o seu coração. É tempo de festa. É tempo de festa. Olha a torcida do São Paulo aí. Vai tentando. Zerou pelo meio. Aí Casagrande deixando com o Biro. Tanta finta. Adianta animais. Salva a jogada com o Paulinho. Casagrande. Zerou trabalha pela direita. Olha o cruzamento na área. Visando o Sócrates. Tocou de cabeça. Mas joga para fora. Jorge, o que você está pedindo? Uma inversão do Eduardo para o Casagrande? Se ele falou, falou tão baixo que não deu para ouvir. Ele está pedindo uma inversão de posição. O Eduardo ir para o outro lado e o Casagrande vir para a direita. E olha o Zenon de novo. Jogando sério. Tirando para longe. Tenta Zé Sérgio de novo. Dá duro nele ao finete. Aperta o São Paulo. Marcão. Ele enfiou, enfiou muito mal. Aí o Mauro faz a proteção. E é empurrado. Troca o Edu para lá e o Casagrande vai atacar. O Edu para lá. O Casagrande vai atacar. E o Edu do lateral lá. É, e o Sócrates recebeu o recado agora. Eduardo na esquerda e Casagrande na direita. Vem Juninho. Toca de lado para Zenon. Aperta em cima dele Zé Mario. Lançamento é bom para Biro Biro. De cabeça tentou jogar com ele mesmo. Devolveu o Oscar. E o Nelsinho devolve. Valdino sai com as mãos para Paulo. Já chega nele Vladimir. Aí o Capitão Oscar. Aí o Oscar Humberto. Toque para Renato. Não tem domínio. Devolve Zenon. A bola é boa para Sócrates. Ele vai partir pela esquerda. Casagrande corre pelo meio. Ainda ele. Prendendo o lance. Esperando o melhor momento. Tocou para Biro Biro. Devolução para Sócrates. O corte é feito. Aí o São Paulo tem pressa. Lançamento para Renato. Marcado por três. Ele trabalha em cima de Zenon e se dá bem. Toca para Márcio Araújo. Aí o Dario Peneira que vai virando cada vez mais atacante. Vai levando o São Paulo. Adianta demais. Alfinete tira. Nelsinho fica com a sobra. Aí o Renato tentando. E o Delfílio marcando a falta em cima dele. Vamos chegando a 17 minutos no segundo tempo. Bola rolada de lado. Zé Sérgio vai tentar de novo. Aí a sombra de Dario Pereira. Ele é o jogador mais recuado do time do São Paulo. Repare. Toque bonito para Marcão. Não teve velocidade. Forçou em cima de Vladimir e cometeu a falta. É o grande drama do Marcão. Até ele armar para partir. O zagueiro vem e toma a frente. E depois, por mais ou por menos que ele queira fazer a falta. Veja na repetição. Sempre acaba esbarrando. Um jogador muito menor do que ele. Caso Vladimir. E cometeu a falta. Olha o Jorge Vieira gritando muito. Eduardo. O toque foi errado. Já Sérgio para Renato. Aí o Nelsinho. De novo o Zé. Eduardo fica à distância. Toca para Dario. Arma tudo ali pelo meio. Virou o homem de criação do time do São Paulo. Oscar. Ficou feia a coisa. Voltou para Dario Pereira. Vem nele Biro Biro. O toque é mal feito. A devolução de Eduardo também. Márcio Araújo. Aí o Nelsinho. O lançamento longo agora para Renato. Vai encarar a marcação de Mauro. Puxa o cruzamento. Visando o Marcão. Fecha Paulo. Marcão jogou de back. Aí Paulinho faz o toque para Sócrates. Biro Biro parte. Sócrates prende a jogada. Faz boa abertura pela direita. Por lá na ponta partiu o Eduardo. Sócrates corre na área. Vladimir também. A bola vem por baixo. O corte é feito. Aí o São Paulo tenta se armar de novo. Márcio Araújo. E o Dario que vai começar tudo lá atrás. E está aqui fora do campo. O lateral Paulo. com sangramento no nariz. Consequência daquela trombada com o Marcão. Fica com 10 o time do São Paulo. Aí o Marcão. O Paulo já voltou. Dentro do toque faz bem. Zé Sérgio arrisca. Bate em cima de Mauro. É outro escanteio para o São Paulo. E outra vez se ergue no estádio a torcida tricolor. Vai caprichar da cobrança Paulo. Jogo da direção de Marcão. Escola de cabeça. Fechou. Renato pegou o Leão. Abra o seu coração. É tempo de festa. Aí a repetição do lance. E a defesa de Leão. E a bola já está com o Zenon. Tenta fita. Foi na bola. Zé Mário. Vamos seguir certo no sítio. Aí o Paulo. Aperta em cima dele o Zenon. Marca a falta do sítio. Zenon puxou o Paulo. Aí o Paulo na cobrança. Subiu cabeçando para trás Juninho. Olha o Bandeira deu empelimento. Na hora que a bola partiu. Tinha ninguém impedido. O Juninho cabeceou para trás. O Marcão não pode estar impedido. E além disso o Vladimir ainda lidava com condições. Errou agora o Bandeirinho. A reunião fazendo o domínio. Vai bola para frente. 21 minutos. 21 minutos. 24 para o final. Tenta apertar de novo o São Paulo. O jogo está paralisado. Aí o Casagrande também sentindo. É o Casagrande levou uma pancada no rosto. O doutor Léo Vilarinho está levando um pedaço de gelo. Mário Trabalini. O tempo vai passando. Vai ficando feia a coisa para o time do Mário. Zenon toma frente. Atrás do trabalho de Vladimir. Brigou pela bola. Último toque do Vladimir. Tem pressa o São Paulo. Renato no cruzamento. O Marcão tentou de cabeça. A bola passa também para o Zé Mário. E por lá outra falta é marcada. Foi empurrado o jogador do São Paulo. O Dulcite está dizendo que não. É só tiro de meta. Aí vai o Leão para a cobrança. Vai subir o Sócrates. Mas que ele sobe da linha. Zé Mário para frente. Marcão tenta. Devolve Mauro. Outra vez o São Paulo aperta. O domínio de Marcão. Gira a frente de Paulinho. Tenta por elevação. Facilita o corte de Juninho. Mirubiro ajeitando de cabeça. Ainda vem buscar a jogada pela esquerda no seu campo de defesa. Tem Vladimir passando. Renato da dura em cima dele. Leva vantagem Mirubiro. Vai saindo da falta. Insiste levando vantagem. Aí o Dulcite acaba marcando na última falta do Marça. Araújo. Humberto discute. Você vai ver agora. Fica caído o Mirubiro. O Dario queria levantar o Mirubiro. Sócrates entrou no meio. É a vez da torcida do Corinthians empurrar o time. Valdir preocupado. Zé não deixou e veio o Sócrates. Vai arriscar daí. Barreira está muito próxima. Partiu o Sócrates. Bateu forte para fora. E o Fluminense vai chegando próximo ao título no Rio de Janeiro. Porque o Flamengo faz 2 a 0 no Bangu. Vamos ver o gol com o Fernando Sassu. Aí o Tita. Tentou. Gol! O laço de Tita. Heitor se posicionou para a cobrança. O Tita correu. Bateu com muita categoria. A bola foi no cantinho esquerdo. No trinco da gaveta do goleiro. Aí estamos de volta. O São Paulo de novo no ataque. Outro cruzamento para a área. Outra vez a bola é tirada. Aí na perta com o Dario Pereira. Faz a inversão para Paulo. O lançamento é bom. Ele chegou o pé direito. Bateu em cima de Vladimir. Olha a bola batida. Tocou no jogador do Corinthians. Foi para fora. Esse canteio. E o São Paulo vai mudar. O time de Renato. Aí mexeu o São Paulo. Vai entrar Paulo César no time do São Paulo. Aqui o jogo é dramático. 0x0 o resultado que vai favorecendo o Corinthians. No Rio Bangu tem que fazer três gols para evitar o Fluminense ser campeão. Olha a bola na área. Toque de cabeça. Tocou por último no jogador corintiano. Aí o Dulce de errou. A cobrança não é ali, né? Por enquanto não vale. E o Leão fica tranquilo aguardando. Vamos chegando a 25 minutos aí, Paulo César do aquecimento. Abra o seu coração. É tempo de festa. Zenon escorregou. Chegou o Marcão. Mas chegou deixando de graça para o Eduardo. Aí o Sócrates trabalha. Barinho vai nele. Ele tem o Eduardo para jogar curto. Prefere atrás o Paulinho. Bola de Zenon. Molhou a subida de Vladimir pela esquerda. Tem Casagrande aberto pela ponta. Tem Biro, Biro pelo meio. Tem Sócrates penetrando. Aí Casagrande. Cruzamento para ninguém. Pelo peito do Dario. Aperta o Corinthians de novo. Sócrates. Bonito o toque. A bola bate na direita. Nivaldi vai para fora. O alfinete fechou bem. Recebeu do Sócrates. E as duas maiores chances do jogo com o alfinete. Repare aí no replay. Uma no primeiro tempo. E outra agora deixada pelo Sócrates. O alfinete. Tira do Corinthians a vitória até agora. Duas grandes oportunidades. As duas perdidas para ele. O jogo ainda é bom. E vai com 26 minutos neste segundo tempo. Briga pela bola Renato. Aí ajeita Marcão. Partiu Renato. Ele bateu forte. Leão! Que lindo giro de Marcão. Que maravilhosa defesa de Leão. Um bonito lance a 26 e 20 no segundo tempo. Pegou certo o Marcão. Voou bonito o Leão e meteu para fora. Vantagem de se ter um grande goleiro. Aí o Humberto outra vez no cruzamento. Dario fechava a casa grande e tirou. Eduardo domina. Alfinete vai partindo. Também Sócrates. Impedido o Birubiru. E só ficou impedido porque o Eduardo demorou uma semana para lançar para ele. O Eduardo que é um dos grandes jogadores do Corinthians. Não só nessa partida. Como no campeonato. Trabalha muito ali pelo meio do campo. Fecha muito. Ajuda demais. É um pulmão. Embora não criou tanto. E agora por exemplo não criou. Esperou o Birubiru ficar impedido para lançar. Aí vem bola para Marcão de novo. O toque é para Renato. Esticou a perna. Julinho meteu para fora. Olha. Não temos gols por enquanto. Aí o Paulo Sérgio. Pode não ser um primor de técnica. Mas a nível de emoção e vontade é um grande jogo no Morumbi. Daqui a pouco o Paulo César no São Paulo. Uma última cartada do Trabalhini. Paulo vem para a cobrança. Todo mundo sobe. Quem escolou foi Juninho. Nelsinho bate para a área. Tira de qualquer maneira Mauro. Insiste o São Paulo. Partiu Marcão. A bola sobra limpa para Leão. Calvão. Informando. Nós vamos ouvir aqui o terminador Mário Trabalhini. A respeito da mudança sai o Paulo, né Mário? Então o time fica muito ofensivo agora. Agora o escaldão do nada. 28 minutos. 17 para o final. O Mário vai à luta. Bota o São Paulo para frente de uma vez. E aí vem o Tricolor. Márcio Araújo cobra. Aí o Paulo César que ainda não entrou. Outro corte é feito outra vez lateral para o São Paulo no campo de ataque. Com a substituição o Mário coloca mais um homem na frente. Rai realmente para o tudo ou nada. Aliás, coisa que o Mário deveria ter feito no primeiro jogo colocando o Marrão e tirando o mesmo Paulo. E que a torcida tanto pediu. Aí o São Paulo pressiona. Mauro tira mais uma de cabeça. Aperta Nelsinho de novo. Devolve alfinete. Enfia a cabeça da Rio. Tira Paulinho. Fica lá e cá. Sócrates. Falta nele. 28 e 55. Abra o seu coração. É tempo de festa. Vai ser autorizado a entrar o Paulo César. E aí o Paulo que vai sair. Você não vê o jogador do São Paulo. Ficou pedido que ele saia logo. Zenon. Trabalhou na perna esquerda. Birubiro não alcançou. Também não, Oscar. Chega Dario Pereira. É um leão no time do São Paulo. Eduardo para frente. De qualquer maneira o jogo já estava paralisado. Tem muita pressa o São Paulo. Humberto cobra. Aí Renato domina. Marcado por Paulinho. Vai começar de novo. Lá atrás. Com o Oscar. Rolando para Márcio Araújo. Birubiro vem na marcação. Aí você tem o detalhe do lance. A enfiada de bola é para Marcão. Juninho vem nele. Gira para o meio. Márcio Araújo gira errado. Armou com o Sócrates. Birubiro. A Sócrates escorregou. Briga Paulo César. Vai bem no primeiro lance. Marcão. Renato pede na área. Ele tenta. Zé Sérgio. Eduardo bate errado. Renato e Mauro. Toca Renato. Mas joga de back. Aí Zenon arma o contra-ataque. Estica bonito a perna do Humberto e corta. Sócrates fica reclamando. Mas o Humberto foi na bola. Aí vem o São Paulo pela direita com o Paulo César. Marcão. Renato. Zé Mário aguardando na área. Bola bate em Vladimir. E o recuo tranquilo para Leão. 30 minutos 15 para o final. E haja coração a essa altura. Zenon. Entrou com a mão no lanço, Nelsinho. Corinthians já não tem pressa. E a torcida grita. Eduardo trabalha. Trabalha com o Casagrande. Rola para o meio. Vem o corte. O Dario vem com vontade. Atinge o Casagrande. E o recebe o cartão. Vermelho. Está expulso de campo o jogador do São Paulo. E antes de sair ele chutou o Casagrande. Ele chutou o Casagrande antes de sair. No chão ele chutou o Casagrande covardemente. Aí ele atingiu o Casagrande. Foi expulso. Atingiu de novo antes de sair. O Jorge Vieira chuta a bola para longe. Está fora do jogo do Dario Pereira. O Jorge quer entrar em campo. O pessoal pega ele. Vamos ver o Jorge Vieira. Aí a saída do Dario. Paulinho. Calma, calma, calma. O Jorge pedindo calma para o Mauro, para o Paulinho. Querendo entrar em campo. Mas ele está muito nervoso. E deu para ouvir o Zenon pedindo calma ao Jorge Vieira. Enquanto isso vai saindo de campo o Casagrande. Carregado pelo Vladimir e pelo Sócrates. Foi realmente uma entrada dura e maldosa do Dario Pereira em cima do Casagrande. Estou aqui ao lado do Mário Travalini que não está gostando nada disso, né, Mário? O que você achou de tudo isso, mano? Achei injusta a expulsão. Justa a expulsão? Achei. Você não acha que o Dario no momento desse tinha que ter um pouco mais de cabeça para ajudar o time, né? Precisava ver se é justa essa expulsão, né? Você achou injusta a expulsão, então? Eu achei. Vamos ver o Casagrande chorando muito. Problema na canela direita. Gostou, Léo? Forte, forte. Você acha que dá para voltar, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Não fica aqui, não tem nada. Só tem um pouco d'água aí em cima. Olha o Corinthians aí com o Birubiro. A bola rolada para a Sócrates. Veio o Corinthians. O toque está marcado em impedimento. 33 minutos. O jogo ficou paralisado por 2 minutos. E o Corinthians vai mexer. Ceará e o André, olha, acompanhando lá embaixo. O Casagrande vai colocar o Wagner. Vai tentar, vai tentar não. Vai procurar fechar muito mais ainda o seu time. Que tem aí 12 minutos para ganhar o bicampeonato. Vai jogar na defesa. E agora, São Paulo com 10. E o Corinthians fechando ainda mais. Vai tornar praticamente possível ao São Paulo achar o golzinho que tanto buscou. Portanto, Wagner número 14, lugar de Casagrande. O Corinthians ainda vai ao ataque. Eduardo. Tocou para Vladimir. Forçou em cima dele. Paulo César cometeu a falta do sírio. Marcou. 34 minutos no segundo tempo. São Paulo vai mudar de novo. Daqui a pouco, outra alteração do time do São Paulo. Gasset, número 13. Zeran fazendo o toque. A Wagner. Aí o Casagrande caído e sentindo muito. Alfinete no lançamento. A jogada ali, Sócrates, pela direita. Tenta a linha de fundo. Por baixo veio o corte. A bola é tocada para fora. Escanteio para o Corinthians. O Oscar pede marcação. Humberto também. Está cobrado. Eduardo brigando por ela. Último toque de Eduardo lateral São Paulo. Abra o seu coração. É tempo de festa. Sem os descontos, temos 10 minutos para o final. São Paulo vai jogando e o Casagrande vai sendo retirado de maca. Saiu o número 8. Humberto e entrou Gasset no São Paulo. Aí Zeran tocando. Para Biro Biro. Faz bem a finta. Toca para Zeran. Delira a torcida do Corinthians. Paulo César. Vai se armando de novo São Paulo. Aí Paulo César. Rolando atrás para o Oscar. Gasset pede bola a seu lado. Aí ele recebe. Melcinho abre pela esquerda do lançamento e a frente. Alfinete escora de cabeça. Gasset vem com saúde em cima de Biro Biro. Briga pela bola. Toca antes de Paulinho. E o Corinthians tentando fechar de qualquer maneira. Aí a torcida corintiana. E vem cruzamento. Bem curto. Zenon escora. Eduardo faz a finta em Gasset. Saiu da falta. Tocou para Sócrates. É um bom momento do Corinthians. Biro Biro partiu. Lançamento para ele. Agora é recuada para Valdir. Delcinho chegou bem na cobertura fazendo o recuo. Vladimir e Paulo César. Falta de Vladimir. Qualquer segundo é importantíssimo a essa altura. Anote aí. 36 e 40 no segundo tempo foram os descontos. Tenta segurar o empate o Corinthians. Desesperadamente tenta um gol o São Paulo. O toque foi do Renato. Aí o Zé Mário briga pela bola, mas fica cercado por três e consegue o escanteio. O Mauro chutou em cima do Paulinho. A bola foi para fora. Aí o Travalini. Renato de cabeça. Chance de Paulo César. Segundo do Cílio. Ele levou no braço. O jogo está paralisado. Abra o seu coração. É tempo de festa. Vladimir domina para o Corinthians. Tocando para Eduardo. Sai da marcação de Zé Mário. Bate no meio para Paulinho. Sai da falta de Zé Sérgio. Olhou a subida de Birubiro pela direita e lançou. Aí é o alfinete para Birubiro. Toque outra vez ao lateral. Birubiro. Tenta a finta. Escapa bem. Leva vantagem. Arrisca. Bate prensado. Bate mascado. Pega a mão. Joga para fora. Tem toda a pressa do mundo. O Maurir Pérez na devolução. Aí vai subir o Marcão. Subiu forçando. Em cima do jogador do Corinthians. Tem mais uma chance o time do São Paulo. Oscar arriscou. Bateu forte, mas bateu muito alto. E aí o desânimo do Mário Travalini. 38 e 50 segundo tempo. Zero a zero. Tranquilo por Lauleão. Abra o seu coração. É tempo de festa. Seis minutos para o final do jogo no Morumbi. Aí outra falta é marcada em cima do Birubiro. O Solito fica pulando. Vamos aos cinco minutos finais de jogo no Morumbi. O C de Brasília e Vitória. Que acompanhou a vitória do Flamengo em cima do Bangu por 2 a 0. E consequentemente o título do Fluminense. Agora também acompanha ao vivo os momentos finais deste dramático jogo em São Paulo. Olha a bola cruzada na área. Socrates reclama que não veio o cruzamento e sim o chute forte. O Gandula tem muita pressa e o São Paulo tem mais. 40 minutos de jogo no segundo tempo. O Oscar trabalhando. Trabalhando com o Márcio Araújo. Aí o Gacem. Fica sem sair do time do São Paulo. Lançamento para Zé Sérgio. Alfinete só faz a cobertura para ficar com a cobrancinha lateral. Aí Zé Sérgio trabalhando. Jogando para frente. Birubiru chega para o domínio. O toque atrás é para Eduardo. Gira na frente para Paulinho. Tem espaço. Ninguém marca. Birubiru abre pela direita. Ele tenta jogar de individual. O Sócrates vai à loucura. O Paulinho tinha o Sócrates de um lado. O Tio Birubiru do outro. Ficou com a bola e perdeu o lance. Vladimir valorizando a cobrança. Aí Paulinho. Recebe muito marcado. Tocando atrás para Eduardo. Bola rolada no meio. Com o Zenon. Pode até bater para o gol. Prefere o toque para Sócrates. A bola é curta. O São Paulo rompe de novo. Vem a luta o São Paulo. O lançamento é cumprido. Marcão briga pela bola. Renato fica aguardando a sobra. Juninho bate para frente de qualquer maneira. Márcio Araújo encostou para Zé Mário. 41 minutos e 30. 3 minutos e meio para o final. Final dramático do Morumbi. O empate é bom para o Corinthians. O São Paulo se mata em campo tentando um gol. Aí Renato brigando muito com o Wagner. Os dois se estranham. Ficou caído o jogador do São Paulo. E a bola foi pela linha de lado. Vem a cobrança do lateral. Nelsinho. Vamos chegando a 42 minutos. Movimento a Nelsinho. São Paulo vai tentar um novo cruzamento. Falta espaço. Tentou a finta lá pela esquerda. O Carlos já recebeu a falta. Jorge Vieira também desesperado no banco. Em pé o tempo todo. Está rezando, João. Está rezando, João. Aí vem bola na área de novo. Todo mundo sobe. A chance é de Paulo César. Ajeita. Outro cruzamento. E é o saio do gol. É dele. Abra o seu coração. É tempo de festa. Aí vem o Corinthians no ataque. A tentativa era de Mirubi. A bola escapou. E fica nas mãos de Valdir Pérez. 43 minutos. Segundo tempo. O Morumbi. O São Paulo luta. Luta muito. Bola de Renato. Wagner vem na marcação. O lançamento para Marcão. A bola é boa. Ele briga por ela. A chance de Zé Sérgio. Vem chegando o São Paulo. Olha o cruzamento. Para Marcão. Passou por ele. Ficou para Vladimir. E aí ele apenas olhou a saída de bola pela linha de fundo. Jorge Vieira se mexe. Ao seu lado o repórter Luiz Ceará acompanhando toda a movimentação do Jorge. Repare as feições do Jorge agoniado esperando o final do jogo. Começa a explodir do Morumbi a torcida do Corinthians. Pirubiro toca para Sócrates. Ele parte. Leva vantagem. Vai encarar na marcação. Liga 100. Está mais preocupado em prender a bola e gastar o tempo, doutor. Mas sem entrar duro nele. Fica no chão Sócrates. O Corinthians vai pela direita. Pirubiro está impedido. Não quis marcar o Dulcílio. Matão para frente. Maldir apertou Mauro para fazer o corte. Marcou a falta do Dulcílio. 44 minutos no Morumbi um para o final. Aí o José Maria Marim. Também já na lateral do campo. Presidente da federação. O São Paulo ainda luta. O São Paulo está vivo no jogo. Oscar vem com vontade. Vladimir bonito no lance. O giro para frente é para Pirubiro. Sócrates está solto pedindo na direita. Pirubiro domina. Tenta fazer o toque. Para Vladimir. Pé esquerdo. Bateu. Valdir pegou. Aí o presidente. O Corinthians ainda no ataque. Bola de Pirubiro. Sócrates está pedindo. A chance de novo para Vladimir. A bola escapou e vem para Valdir Pérez. 44 e 50. Mauro escorando de cabeça. Calvão. Calvão, quero perguntar aqui para o Jorge Vieira. Se ele já está sentindo o gosto do campeonato, Jorge. Ainda não. Ainda não acabou. Eu espero que acabe logo. Aí cima da hora. Aí o Jorge Vieira quer o final do jogo. O São Paulo aperta. O cruzamento para a área. Zenon tira de qualquer maneira. Sócrates ergueu demais a perna. O Dulcílio marca a entrada do Nelsinho. Aqui em cima de Sócrates. Saiu o Jorge. E todo o banco do Corinthians de pé. Ronaldo, você já sente o campeonato? Falta pouco, né? Falta pouco, galera. 45 e 30. Vai explodindo no Morumbi a torcida corintiana. No banco do Corinthians, todo mundo de mãos dadas. O Corinthians está no ataque. Bola de Eduardo. É o bicampeonato sonhado que vem chegando para o torcedor do Corinthians. Aí Paulinho tenta. Oscar dá duro em cima dele. O toque para a frente. De qualquer maneira, Vladimir parte atrás dela. 46 minutos no Morumbi. Desesperadamente, o time do Corinthians pede o fim do jogo a Dulcílio. Ele aponta para o Leão que falta. Vladimir domina. Bola rolando para Sócrates. No meio, para Wagner. O toque para frente. Paulinho não aguenta mais, não foi atrás dela. Aí Nelsinho. Para Marcão, a bola passa. Vai sobrando para Leão. Ele vai gastar o resto do tempo. Marcão vem em cima dele. 46 e 30. Aí o banco do Corinthians, que já não é mais banco. Todo mundo na lateral do campo. Um instante. Vamos aguardar o fim do jogo. Birubiru briga por ela. Zenon parte. Eduardo lança. Vem Zenon. Tem a chance do gol no final. Se atrapalha. Tem Sócrates. Para ele. Pé direito. Bateu. Gol! Corinthians! Gol! Do Corinthians! O Corinthians é bicampeão paulista de futebol! É invasão do campo. Jorge Vieira abraçando todo mundo. Melhor não poderia ser para o Corinthians. Um gol no final do jogo. O Dulcínio não deu o final. Todo mundo invade o campo. Gol de Sócrates. O Sócrates pediu para sair. O Corinthians é bicampeão. Reparei, Zenon. Trabalhou. Que toque bonito. Que toque bonito. O Sócrates. Categoria. Um para o Corinthians, zero para o São Paulo. Morrem as últimas esperanças do São Paulo. Explode o grito de bicampeão no Morumi. Corinthians, bicampeão paulista de futebol. E agora resta dúvida. Se esse jogo acabou ou não acabou? Não, não acabou ainda, Galvão. Por isso todo mundo está pedindo para sair de campo. O Jorge saindo chorando aqui. Vamos ver se a gente ouve o Jorge. Jorge, o que você achou? O Bicampeão lá na mão. O Jorge chorando muito com o diretor do Corinthians. Agora o presidente abraçou. Olha o Chesto Marcão aí. E o São Paulo acaba fazendo o gol. Marcão ainda tocou a bola para dentro do gol do Corinthians, empatando a partida. Não há mais tempo, professora. Está aí, terminou. A taça já está na mão do Corinthians, do seu presidente, da sua diretoria. A festa continua aqui no Morumbi. Os jogadores dão a volta olímpica. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Dentro dos nossos corações... Dentro dos nossos corações... O que é isso?